Meu nome é Fernando Colombe, eu sou de Vitória, Espírito Santo, região da Mata Atlântica, Brasil. Tenho o sonho de construir cidades florestas, cidades que a gente seja conectado não tão somente a máquinas, mas que a gente se conecte a pessoas, a animais e também as plantas. Nós temos nos tornado imagem e semelhança das máquinas, quanta indiferença. Mas não, nós somos imagem e semelhança da natureza, é de lá que a gente veio e é pra lá que a gente vai.